Crônicas Notícias de Comunicação com a jornalista Giovanna Leonardi, destacando as comemorações da data de hoje. Hoje é comemorado o Dia do Internauta, Dia de Combate à Injustiça. Criado em 1948, o Conselho Mundial de Igrejas, formado por 147 igrejas de 44 países. Em 1991, a World Wide Web é aberta ao público. 32 anos de internet aberta. Aniversário da cantora Paula Toller. Carioca nasceu em 23 de agosto de 1962. Aniversário da atriz Glória Pires. Carioca nasceu em 23 de agosto de 1963. Dia do Aviador Naval. Dia da Intendência. Dom Walter Magno de Carvalho, Bispo Auxiliar de Salvador, celebra hoje 26 anos de ordenação sacerdotal. Show de Edson e Hudson na Festa de Os Independentes no Parque do Peão, em Barretos. Festa litúrgica de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru e da América Latina. Santa Rosa ensinou que fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. É isto. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma